Essa é uma visão única do telescópio espacial Hubble, da galáxia NGC 5866, praticamente no mesmo plano da nossa visão. A lente aguçada do telescópio revela a delicada faixa de poeira que divide a galáxia em dois hemisférios. A imagem se alienta à estrutura da galáxia, um brilho avermelhado sutil envolvendo o fulgurante núcleo, um disco azulado de estrelas paralelo à faixa de poeira e um halo exterior transparente. Algumas trilhas de poeira apagadas podem ser vistas serpenteando para fora do disco. A forma retorcida dessa galáxia capturou a atenção de astrônomos do mundo inteiro, mostrando a mesma galáxia de seus dois lados. A ESO 1510 G13, localizada a 150 milhões de anos-luz. Ela acabou de colidir com uma galáxia vizinha e está no processo de digerí-la, o que explica a forma assimétrica ocasionada por enormes forças gravitacionais. Uma das mais famosas nebulosas planetárias é a Nebulosa do Arco, localizada dentro de nossa Via Láctea, a 2.500 anos-luz, na constelação de Lyra. A estrela que morreu se dissolveu e forma a parte azul da imagem circundada por fragmentos de material sólido. Durante o dia olhamos para o céu, mas não vemos nenhuma estrela. Ali se encontram fixas no firmamento, mas os olhos não as distinguem. À noite contemplamos seu genuíno brilho. É na escuridão da vida que se revela o verdadeiro caráter. Crise vai, crise vem, para que se saiba quem é quem. Repare que as estrelas têm constituições semelhantes à do Sol. Assim, os justos se assemelham ao seu Senhor, o Sol da Justiça. O Sol da Justiça